Eu sempre me movimentei em outros países, mas pensar em me estabelecer neles era desafiador para mim, principalmente nos Estados Unidos. Depois de muito pesquisar, decidi que a Leão Group seria a forma segura e eficiente para minha requisição e aprovação de Green Card. Afinal, há mais de 10 anos no mercado e índice de mais de 80% de aprovação. Para um mundo globalizado e sem fronteiras, mobilidade global é um requisito para quem busca novos horizontes. Leão Group, sua empresa de mobilidade global. Legenda Adriana Zanotto